Eu acho que sobre a França da Metrópole Eu acho nada, o que é que eu vou achar? Nem tem, nem servidor ainda, nem tem em França Nem tem nada E acho que nem vai ter também No começo, né? Talvez venha depois Mas não sei Eu sei que eu tenho uns RPzinhos Da hora pra fazer, mano, vai ser pica, mano Obrigado, o mecanismo de Tiro da cidade vai ser igual ao CDA Como assim? Mecanismo de tiro, mano Como assim? Recoio, p***, não sei Deve ser, mano Deve ser Puxar arma, mano, não sei, vamos ver Quando tiver, né? Quando tiver arma Tem que ver, mas eu acho que deve ser A mesma pegada, o mecanismo de, tipo, recolher Essa parada, aí, cara, no resto Você recriou, manda mensagem pro Kalarov Já estão pensando nisso, quem tem que pensar é a administração E se fosse o DRK Chegar e falar, mano, ó, o que é que você acha? Pum, aí eu dou minha opinião, mas ele não chegou, então Só que eu sou a favor de, mano Eu sou a favor de ser na mesma pegada do Cidade Alta Que nem é fácil E nem é difícil, é o meio termo Tem recolho, tá ligado? Tem as paradas, tem isso, aquilo Outro, pegou a visão? E aí Obrigado.